Os nossos olhos estão feitos no Senhor, Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Os nossos olhos estão feitos no Senhor, Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Eu levanto os meus olhos para Vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão feitos, Nas mãos do céu, Senhor. Os nossos olhos estão feitos no Senhor, Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Como os olhos das escravos estão feitos, Nas mãos de Sua Senhora. Assim, os nossos olhos estão feitos no Senhor, Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Já é demais esse desprezo, Estamos fartos no escárnio dos ricaços, E do desprezo e do desprezo dos soberbos. Os nossos olhos estão feitos no Senhor, Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Os nossos olhos estão feitos no Senhor, Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade.